É Parnaíba, regional do Parnaíba, e ele vem nos trazer informações sobre o andamento da Piracema, como é que está aí o andamento? Olha, o senhor ainda bem que a Piracema e a Parnaíba estão adiantadas. Hoje a gente já atinge uns 85% dos pescadores dos 11 municípios que o CILI, que representa o governo do estado de Parnaíba, está executando. É a primeira vez que a gente está adiantando o nosso serviço. Então, o governo do estado de Parnaíba, o CILI, que está fazendo o parâmetro dos pescadores, começou em novembro, dia 15 de novembro. Quando foi 10 anos, já pagou mais de 5 mil pessoas, 5 mil pescadores, artesinais, que comprovaram realmente ser pescadores. Quer dizer, nós já vamos aí com 80%, não é? 80% e nós faço uns 25 mil. Agora, Sérgio, o que significa essa correspondência do Ministério da Pesca e Agricultura, Superintendência Federal do estado do Piauí? Aqui eu estou vendo aqui que cancelamento, cancelamento, tratando de cancelamento, não existe pescador. Sim, Carlos. Bem, hoje nós temos cerca de um estado do Piauí cerca de 35 mil pescadores, não tudo, cadastrado pelo enxergo da pesca. E recebemos todo dia, nós recebemos denúncia de pescadores que não são, exercem a função. Por exemplo, muitos são comerciantes, donos de restaurante, garçons. Botarxista, botarxista. Botarxista. E até ultimamente, tínhamos um anúncio de um certo vereador na cidade, que estava recebendo o seguro. É um bandido vivinho, não é um vereador. Aí o que acontece? Através dessa denúncia, a gente faz uma oficialização, nós somos obrigados a cumprir a agenda. E nessas visitas aos municípios, nós pegamos certos casos até que chegamos a espantar a gente. Eu cheguei a recepcionar uma pessoa, que disse que tinha que sair cedo e que tinha que voltar ao trabalho. Eu disse que trabalho... Ah, Zé, que eu não. A trabalho é uma farmácia. Então você não pode ir, Zé, Zé. Automaticamente... Mas uma farmácia é comercial, não é pescador, não é? Foi cancelado automaticamente, foi cancelado. Porque a pessoa afirmou na frente mais de 300 pessoas que faziam outra profissão. Então essas pessoas, elas estão hoje sendo canceladas por seguro-pesca. Cerca de mais de 30 mil pessoas estão recebendo o seguro hoje, só em Parmaíba, na região. E eu calculo que hoje, já com essas cartas, parece que chegam a 3, 4 mil cartas que já foram enviadas de dezembro a janeiro para casa. Então essas pessoas já estão recebendo, essas pessoas estão recebendo que receberam dinheiro. E não vão responder que normalmente não vão ser convocados pela política geral, né? Vão ser convocados pela política geral. Ah, o que acontece é que esse é um recurso federal, de fato, não é um recurso que todos os dias... Não, é do povo, é do trabalhador brasileiro. Então, por esse motivo, tem que ser bem respeitado. Eu acho que a gente tem que ter um zelo pelo nosso patrimônio, porque é um patrimônio nacional. Então, por esse motivo, caso de que não é para brincar com esse seguro, isso é um benefício dado para aquela pessoa carente. É para quem está precisando. Não é para quem quer comprar uma moto ou comprar uma televisão. É para quem tem necessidade de matar sua franja. Só para ter isso. Aqui, ó. Sendo assim, seu registro será suspenso para efeito de investigação, tendo o nosso senhor e o prazo de 10 dias. A contada da sua recebida desta carta. Oficio é apresentar recursos junto à superintendência. Uma negadinha. Estava demais. A bandadeira estava demais em relação a isso aqui. A bandadeira estava demais em relação a isso aqui. Parabéns ao Ministério da Pesca, da Pesca e da Agricultura, por essa tomada de providência e essa superintendência. Sérgio, muito obrigado. Ah, senhor, eu queria só dar também uma graça que Parnaíba, que naturalmente vai ganhar um centro administrativo ou um centro de espaço da cidadania. Isso aqui, por certeza, de uma cauta, para voltar aqui. Pronto. Para acertar um presente, que por meio do centro, está dando sempre para Parnaíba. Está dando um bem para a cidade de Parnaíba. Um centro administrativo para funcionar todas as repartições do governo do Estado. Maravilha. O nosso governador Wilson Martins tratando o Estado do Piauí com seriedade, com responsabilidade. E nós vamos ter muito mais coisa, muito mais coisa em benefício. Falta para mim aí o...